E aí, gente! Aqui é o Maxwell Seven! Neste vídeo, vou falar de um assunto bem específico. Compositores que fizeram músicas maravilhosas no Super Nintendo, pra depois simplesmente sumirem. Sim, eles compuseram apenas um jogo na plataforma, nos dando aquele gostinho de quero mais. Fiquem ligados! Vou começar com um jogo famosão, Star Fox. Esse é um jogo de 1993, desenvolvido pela Argonaut, a pedido da Nintendo. Os gráficos poligonais estavam tomando conta dos jogos de PC, e arcade também na época. Ter algo do tipo em um videogame doméstico era incrível. E para isso, criaram o Super FX, um chip especial inserido nos cartuchos, para processamento rápido de polígonos. E é claro que a música e efeitos sonoros precisam acompanhar esse incrível avanço técnico. E para isso, chamaram Rajimi Irasawa. Ele havia trabalhado em 1990 para um jogo obscuro da Nintendo, lançado no Famicom Disk System, chamado Time Twist, Hakishi no Katasumide. E a Nintendo adorou o resultado. Então é claro que ele participaria de um projeto grande depois. E esse foi Star Fox. E o trabalho dele foi tão fenomenal. que as revistas da época achavam que o Super FX ajudava na qualidade de som. Mas não. Isso é tudo mérito deste incrível compositor. A trilha sonora mistura músicas orquestradas com algo mais funky, dando uma variedade interessante na trilha. Música Música Até a música de comemoração no final, das fases varia entre os dois estilos. Agora você deve estar se perguntando, o que aconteceu para essa ser a única trilha sonora dele para o Super Nintendo? Pois então, antes mesmo do lançamento do jogo, Hajime Irasawa queria fazer uma versão orquestrada em tempo real das músicas, e é claro vender, mas a Nintendo, tendo direitos das músicas, não deixou ele fazer isso. Daí, já em 1992, ele resolveu abandonar de vez os videogames, para ser um compositor independente na sua nova empresa chamada Fate. É uma pena, Star Fox 2, 64 e todo o resto da franquia não tiveram envolvimento dele, mas aparentemente ele supervisionou a versão de Space Armada de Super Smash Bros. Brawl, minha música favorita do jogo original. A- budget graduation, Más, o divino daría! Música Luz Agora vamos falar de Asterix, uma série europeia mais conhecida no Brasil que na América do Norte toda. Vamos, vamos nos sacudir as mãos, está bem? Eu sinto que conheço as figuras de algum lugar. Além de quadrinhos, filmes, parques, a série também teve muitos jogos. No Super Nintendo tiveram apenas dois, mas no momento irei falar apenas de um deles. Asterix e Obelix, desenvolvido pela Beach Managers, que só fizeram esse jogo para a plataforma, foi publicado pela Infogrames. Como podem ver, é um jogo com gráficos lindos, sprites grandes e bem animados. Impressionante como o primeiro e único trabalho dessa desenvolvedora foi tão incrível. E o mesmo posso dizer do compositor, Alberto José Gonzales. O compositor de vários jogos de Game Boy, seja jogos de Asterix, Tintin, até Turok. Ele finalmente recebeu uma oportunidade de compor no Super Nintendo. E não desperdiçou, as músicas dele são muito awesome! E aí E aí E aí E aí Muitas músicas que entrariam facilmente numa lista de músicas relaxantes dos videogames, ao mesmo tempo que dão uma sensação de momento épico. A CIDADE NO BRASIL Infelizmente, essa foi a última oportunidade do compositor no Super Nintendo. Pra quem o acompanha no Twitter, sabe que ele tem saudade e queria ter feito mais. Dessa vez não vamos falar de um jogo em si, e sim de um sistema operacional. É, estou falando de um acessório para a Super Nintendo, chamada X-Band, que te permitia jogar online através da clássica conexão por telefone, que criava contas caras pros pais. Com o sucesso das jogatinas online de Doom em 1994, o X-Band trazia isso para os consoles caseiros, e funcionando com qualquer jogo. Só fomos ter isso novamente e oficialmente com o Switch Online. Mas a coisa mais interessante do X-Band é o quão personalizado ele era. O visual era todo animado e bem anos 90, com aquele estilo todo CUE, DUDE. E as músicas do menu seguem muito bem esse estilo. Pensem só numa música... Oh, excellent! As todas as quatro músicas do acessório foram compostas por Johnny Turpin, que compôs essas trilhas sonoras super bem feitas para o Super Nintendo, se aproveitando bem da sua capacidade de samples, criando músicas estilo rave. Logo após terminar as músicas para esse acessório, Johnny nunca mais fez algo para videogame, mas continuou no ramo musical rave. Inclusive, já criou o seu próprio programa chamado Maxwell. Hum, gostei do nome. Que faz o som controlar o movimento dos lasers. Bem louco. O cara é mesmo fera. Todos dessa lista são... Então é isso, dê gostei se você gostou e quer apoiar esse canal novinho em folha que tá crescendo. Aliás, gostaria de dar um agradecimento ao Pytrol. Ele recomendou o canal ao jogar o New Super Mario Land para a Super Nintendo, que é uma homebrew, que eu pretendo falar nesse canal sobre essa homebrew. Vai ser muito interessante. E é claro, compartilha esse vídeo para interessados nesse assunto. Ou no Super Nintendo em geral. É isso. Tchau, gente! E continuem ligados no Maxwell 7! Tchau, gente!